Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A advogada Cláudia Regina pretende trabalhar no Ministério Público. Ela se formou em Direito há dois anos e desde então estuda para realizar esse sonho. Enquanto não consegue, vai realizando outros concursos em busca de estabilidade profissional. O fato de você poder planejar alguma coisa na sua vida sem ter aquele perigo de amanhã estou numa empresa privada, posso ser mandado embora. Muitas pessoas pensam da mesma forma. Tanto que em 20 anos o número de servidores públicos em todo o Brasil aumentou em 60%. Passando de 7 milhões e 500 mil em 1995 para 12 milhões em 2016. Os dados fazem parte do Atlas do Estado Brasileiro, elaborado pelo IPEA, um instituto de pesquisa econômica aplicada. Os municípios foram os principais responsáveis por esse crescimento. No ano passado, em todo o país, foram gastos 725 bilhões de reais para pagar os salários dos servidores, o que correspondeu a 10,7% do PIB do país. Os melhores salários são do Judiciário, que são em média o dobro, se comparados com os do Executivo na esfera federal. As imagens do fogo ficaram nos registros de celular e também na memória de quem viu a própria casa ser consumida pelas chamas. Foram quatro horas de incêndio, cerca de 600 moradias. Tudo virou cinzas. Entre os escombros ficaram as tristezas e as dúvidas de quem não tem mais um lar. Segundo o maior incêndio da história do Amazonas, deixou quatro pessoas feridas, uma em estado grave. A comunidade atingida fica no Beco São Francisco, no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Ainda nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, muitos retornaram ao local para tentar encontrar pertences pessoais. Nas ruas de comércio popular, de roupas femininas ou de lojas de grife, a busca é a mesma. Todo mundo tem alguém para presentear. Comprei para as bisnetas, duas bisnetas. Presentear quantas pessoas, mais ou menos? Em torno de mais ou menos umas 12. Aqui hoje só vim presentear eu mesma, porque o dinheiro está muito curto e eu só estou pegando peças mesmo na promoção. Comprei uns presentinhos em casa e para as cachorrinhas. Presente para cachorros, cachorrinhas. Tem umas roupinhas lindas de Natal. Mais de nove milhões de brasileiros deixaram para fazer as compras de Natal na última semana. Uns por falta de tempo, outros porque resolveram esperar cair a segunda parcela do décimo terceiro e o começo das promoções. O desafio é fazer os presentes caberem no bolso. E cada bolso tem um tamanho diferente. Estou tentando não gastar mais que 500 reais, mas está difícil. Não quero gastar mais que 400, 500 reais num presente. Na hora de presentear é bom tomar cuidado para não fazer dívida. Quase um quarto das pessoas que compraram presentes de Natal no ano passado acabaram negativadas segundo o Serviço de Proteção ao Crédito. O valor total médio dessas dívidas passou de mil reais. 19% dos consumidores costumam gastar mais do que podem com compras de Natal. E 5% pretendem deixar de pagar alguma conta para comprar presentes. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com